Ler é a palavra máxima por estes dias, em Pena Macor. A Semana da Leitura tem muitas propostas de livros e alguns desafios. Um dos mais apelativos é escrever um postal à personagem de um livro, pela qual se apaixonou. Eu estava a escrever um postal ao William Wallace, que foi o autor do filme e do livro O Desafio do Guerreiro, que se passou na Escócia há uns bons anos. A história retratava a luta de um guerreiro por salvar o seu povo. E a palavra que lá mais se ouvi era freedom, liberdade. E eu escolhi esse livro porque eu acho que nós devemos defender aquilo em quem acreditamos. E devemos ser livros nas nossas escolhas. E daí o meu interesse por este livro e por ter escolhido o William Wallace. Muitos já foram os leitores a escrever os postais para as suas personagens especiais. Mas, ao longo desta semana, todas as pessoas podem ainda fazer muitas outras atividades, como fotografar e partilhar no Facebook os adereços que contribuíram para ler um livro com o maior prazer, marcar no mapa mundo uma história multigeográfica ou simplesmente gravar um audiotexto. A escolha é variada, sempre com o objetivo de aproximar as pessoas da leitura. O primeiro objetivo é a promoção do livro e da leitura. Começou por ser mais influente nas bibliotecas escolares. Neste momento, começa-se a notar um alargamento à comunidade, até pela colaboração de bibliotecas escolares com bibliotecas públicas. E este ano parece-me que é o cartaz de atividades mais virado para a comunidade destes últimos anos. As atividades são variadas e muitos são os leitores que, por estes dias, acabam por visitar a biblioteca municipal. Gosta de ler? Gosto. Muito. O que é que costuma ler? Olho, que calha. Às vezes até o almanac. Costuma vir à biblioteca? Costumo. E gosta de vir aqui? Gosto. Gosto. Gosta de ler? Sim. Mas as atividades não se desenrolam apenas na biblioteca. Durante a semana da leitura, os livros andam à solta, um pouco por todo o lado em Pena Macor. Soltámos os livros pela vila. Estão em vários sítios, centro de saúde, clínica dentária, lojas de comércio, cafés. E são livros para oferta. A pessoa só tem que preencher uma folhinha que diz que se eu fosse um livro, seria... Estes livros podem ser encontrados até ao próximo dia 9, em vários pontos de Pena Macor. Todas as outras atividades estão disponíveis na biblioteca municipal. Por isso, já sabe, se gosta de livros e leitura, vá até lá e atreva-se a escrever um postal a uma personagem especial. Tchau. Tchau. Tchau.